Olá, galera! Sou André Sugano, fisioterapeuta e educador físico da Clínica Física. Hoje estou aqui com o Murilão e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a técnica de quiropraxia, que é o seguinte, é uma técnica que a gente utiliza para restabelecer mobilidade articular. Então, hoje o Murilão chegou, comentou que estava com uma dorzinha aqui no tibial anterior, aqui na parte anterior da canela, tudo, e a gente avaliou e viu que tem um pouquinho de restrição de mobilidade aí do tornozelo dele. Então, galera, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar sobre essa técnica, mas é aquela famosa técnica que a gente às vezes escuta estralar a articulação. Então, não necessariamente precisa estralar para a manobra ser efetiva. Então, o mais importante é a maneira que a gente executa. Então, essa é uma técnica para a gente restabelecer mobilidade articular. Então, relaxa bem. Tá sentindo já, né? Sendo a pegada? Beleza. Deita de barriga para baixo, também relaxado, solto. Respira fundo, solto o ar. 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 Boa Tudo bem? Respira fundo Solta o ar Boa É o seguinte galera Fiz as manobras O sintoma do menino ele relata sempre de manhã Nos primeiros passos Agora vamos esperar amanhã Vamos ver como ele vai se sentir aí nesses primeiros passos Pra você que não conhecia a técnica Dá uma pesquisada Venha procurar aqui a clínica Resumindo é uma técnica pra restabelecer Aí a mobilidade articular Beleza? Espero que vocês tenham gostado Siga-nos nas nossas redes sociais Vem comigo